É, telespectadores, centro automotivo quântica, multimarcas. É o nosso amigo Vilney, com a sua equipe, fazendo realmente a diferença. A sua segurança. Atendemos toda a frota nacional importado, presta-socorro, trabalho com cartão, visa e master. Estamos há 25 anos no mercado e atendemos aí, inclusive, as caminhonetes diesel também. Os nossos clientes, graças a Deus, estão muito satisfeitos com o nosso trabalho. Todos os cadastrantes. Trabalhamos com agendamento, buscamos o veículo, levamos até a sua casa. Atendemos também na hora. Caixa, motor, elétrica, ar-condicionados. Revisão. Alinhamento, revisão em geral. Fazemos uma manutenção inteligente. O atendimento tem que ser rápido. O nosso motoboy vai buscar essa peça para que possamos desenvolver um trabalho rápido. Deixa o telefone. É o 3461-6080. Tem meio. Vilnei Soares, arroba-bol.com.br Fala pra Gideires. Estamos na rua Vicente Rizola, 47, no bairro Santa Inês. Aperto de segunda? De segunda a sábado. Maneiro, 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 maneiro. Foi, foi, foi. É o Pobre TV. Maneiro, 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 maneiro.